Música 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 Eu toco Santo Manoves para o Carinho Muzaga Música 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 Eu conheci Muzaga Na Rádio Fuselé de Caguarú Música Do programa de estúdio Ele estava lá para Divulgar uma música chamada Passa do Caramba Que ia dizer Marconino e eu estava lá Prestando atenção somente Tinha entrado na Rádio Há pouco tempo, aí ele chegou Fazendo a entrevista Com Jader Bosch que era o Locutor Jader Bosch Pediu aí para ele cantar uma música Ele estava pedindo muito Ele disse Não Jader, eu não vou cantar não Porque eu não estou sem safona Minha safona fica no hotel E eu não canto sem safona não Aí ele Já disse Não mas Aqui tem uma safona do galego Safona boa Minha safona era ruim de escorrer água Pensa numa coisa ruim Aí Ele chegou Terminou Pegando a safona para Fazer a música Fazendo careta porque era ruim Minha safona Tocou uma música lá Eu nem lembro qual era Aí Quando terminou Eu disse Agora é que tem pedido Eu disse não canto não Mas por que esse Eu não quero Essa safona é muito ruim Isso é A safona Eu comparo A cachorro de rico Só serve para bufar Aí eu fiquei com uma velhona danada A safona quando ele puxar a ceira A para todo canto sabe E Essa foi uma Nosso primeiro encontro Depois Foi inúmeros encontros né Bom viajante Estamos aqui Para fazer uma homenagem Ao mestre Luiz Gonzaga Aqui do Projeto Menino Com diários associados Às 16 horas Dia 26 Aguardando vocês Para fazer essa belíssima festa Sitam-se convidados Para homenagear Aquele que foi o maior artista Da música popular da ceira Luiz Gonzaga